Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, gravei reações, terá reações provavelmente segunda-feira, agora falar desse jogo aí, internacional e Cruzeiro, 1x1 no Mineirão. Cara, falar do Cruzeiro hoje, essa Minas Gerais aqui está quente demais, falar do Cruzeiro hoje, Cruzeiro cria jogadas, mas não cria jogadas para finalizar gol, pelo amor de Deus Cruzeiro, vamos finalizar e fazer gols, fazer gol de pênalti não dá cara, vamos ficar dependendo de pênalti toda a vida, e um pênalti hoje, para ser sincero, muito duvidoso, muito duvidoso na minha opinião, mas o Juizão marcou, Fred não perdoa, é gol e pronto, acabou, Juizão marcou, caixa, um empate, um ponto para o Cruzeiro, um cabuloso. Thiago Neves aí, teve duas chances, perna direita rapaz, perna direita não dá, David, o David na minha opinião cara, é só correria, corre para cá, corre para lá, teve uma chance, mas finalizou ali, eu acho que se não me engano com a perna esquerda, palinho de fundo, David não consegue fazer nada nesse time do Cruzeiro, impressionante, o Fred ali no finalzinho da partida, finalizou com a perna esquerda, que é a perna ruim dele cara, então impressionante o Cruzeiro, não consegue criar jogadas para finalizar e concretizar gol. Não vou ficar falando muita coisa aqui não, porque partida já encerrada, próximo jogo agora contra o Fluminense, lá no Mineirão, quarta-feira, torcer para o Botafogo derrotar o Fluminense, porque aí o Cruzeiro com 20 pontos, Fluminense com 22, partida mais do que decisiva, quarta-feira lá no Mineirão. Fluminense sendo derrotado, o Cruzeiro terá a chance de sair da zona de rebaixamento, vencendo o Fluminense lá no Mineirão. Então galera, se vocês não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aí, já deixe o seu like e tamo junto, até a próxima.